Olá, aluna CERT! Estamos aqui para apresentar para vocês a mais nova forma de você estar com seu conhecimento atrelado aos concursos públicos de uma forma mais contundente. Vejam só, a gente tem todo aquele aspecto teórico que a gente passa na turma de TJ, na turma de TRE, na turma de analista fazendário, mas o que é que hoje a gente observou que falta para você? Você precisa aprimorar cada vez mais as questões que são cobradas pelas organizadoras. Lembre sempre que aquela fórmula mágica que você busca é a chamada mãozinha da aprovação, com as suas canetas bregas. Lembre-se que essa mão da aprovação engloba cinco grandes itens. Ela engloba o conceito de determinado item, ela engloba a explicação acerca desse item, ela engloba a questão acerca desse item, ela engloba o macete acerca desse item, e ela engloba o exemplo. Então, na ordem, o conceito, a explicação, o exemplo, o macete e, principalmente, a questão. Então, eu lembro, você estando, você conhecendo as questões de uma forma mais apurada, você conhecendo cada organizadora, seja a CESP, seja a FGV, seja a FCC, seja a ESAF, você vai ter mais segurança no dia da sua prova. Então, eu estou aqui para lhe convidar para estar comigo também na sua casa. Então, venha assistir as aulas comentadas, seja de Direito Constitucional, seja de Direito Administrativo. Aqui, nós estaremos com uma revisão teórica, sob a forma de PDF, e mais a abordagem dos seguintes assuntos. No Direito Administrativo, nós teremos a organização administrativa, inicialmente, depois aquele assunto que é um pouquinho mais cabeludo, vamos dizer assim, profundo, que são os atos administrativos. Depois, nós estudaremos os poderes administrativos, teremos ainda a análise dos princípios e do processo administrativo. No Direito Constitucional, analisaremos os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos atrelados à nacionalidade, os direitos políticos, a parte envolvendo a repartição de competências, a administração pública no aspecto constitucional, bem como a situação que envolve os servidores públicos. Temos ainda a análise do poder judiciário, bem como das funções essenciais à justiça, a análise do Ministério Público, principalmente, mas também da advocacia e da defensoria pública. Então, esta é mais uma forma de você encurtar, reduzir aquele caminho para a aprovação. Conto com vocês e vamos rumo à aprovação, concurseiros! E aí E aí E aí E aí E aí